Música Se começa hoje, nós não podemos dar entrada nós não podemos dar entrada no processo até probabilidade o fim de agosto e depois, nós não sabemos 100% mas em todos os casos que nós fazemos na imigração todos os processos que tem permissão de trabalho demoram 4 meses então, eu penso, se damos entrada em agosto ou setembro você vai ter, em outubro, novembro, dezembro, fevereiro, você vai ter o direito Música 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 Música